Como conectar o Samomar na TV LG E aí galera do canal Bebeza, canal Tec Tutorial com mais um vídeo Muito prazer, me chamo Paulo Daniel, sejam bem-vindos aqui no canal Eu vou te mostrar nesse vídeo como você fazer para espegar a tela do seu Samomar na sua TV E assim você vai conseguir assistir vídeos, filmes, fotos, tudo que tiver no seu Samomar na sua Smart TV Mas antes pessoal, se você já gostou da ideia, já gostou sobre esse vídeo Já deixa o seu like para nos ajudar, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos Então é isso aí, bora para o vídeo Então vamos lá pessoal, como conectar o Samomar na TV LG A primeira coisa que você vai fazer aqui com o seu controle Você vai clicar aqui no botão Home E aqui embaixo pessoal, você vai vir aqui nessa opção aqui, tá vendo lá? A opção rosinha, LG Content Store Você aperta aqui o botão do meio para selecionar Você seleciona lá pesquisar Vamos baixar um aplicativo para que a gente consiga espegar o Samomar na TV Você precisa desse app, porque senão não tem como conectar o Samomar na TV LG Para a gente poder fazer o espelhamento, nós vamos baixar o seguinte app Web Video Cast Então você vai selecionar cada letra aqui embaixo Você clica no botão do meio para você selecionar cada letra Lembrando também pessoal, que você vai precisar baixar esse aplicativo na TV LG E também você vai precisar instalar esse aplicativo pela Play Store no seu celular, beleza? Você precisa ter esse aplicativo na TV e no celular Para você poder fazer o espelhamento e assim conseguir transmitir a imagem, a tela do celular na televisão Pronto pessoal, é aquele primeiro lá Web Video Cast Você vai pegar e vai clicar aqui, ele já está selecionado Porque está rosa, basta você clicar em instalar Enquanto ele está instalando na TV pessoal, vou vir aqui no meu smartphone, no meu celular E vou baixar o aplicativo também no meu celular Web Video Cast Pronto pessoal, você precisa estar conectado na mesma rede Wi-Fi Vou clicar aqui em abrir, beleza? Aí vem aqui para essa tela, você vai passando para um lado aqui nessa setinha Você clica aqui em pronto Vai ter aqui algumas opções pessoal, você clica aqui do seu lado direito da tela E você vai clicar nesse ícone de TV aqui em cima Para você poder parear, conectar com a Smart LG Web Vai ter essas opções aqui, você marca todas Vai descendo e vai marcando Marcou todas as opções, você clica em concluído Clica agora aqui em fechar E agora você clica de novo nesse ícone da TV aqui Para você poder transmitir a imagem para a Smart LG Você clica aqui no ícone da TV Clica aqui nessa opção, app receptor da Smart TV E ele vai pedir para me digitar esse código lá na TV, lá no aplicativo da TV Então acessa aqui o aplicativo, tá vendo? E vou digitar esse código Digitei o código, vem aqui em conectar para que ele possa reproduzir a imagem Já aparece aquela mensagem, agora você está pronto para começar a transmitir sua mídia Agora eu vou vir aqui no aplicativo Vou clicar aqui nessas três barrinhas no meu canto superior esquerdo E vai ter aqui algumas opções, pessoal Entre elas vai ter essa opção aqui de IPTV Então caso você tenha uma lista IPTV aí Já vai aparecer para você aqui a lista dos canais, caso você tenha E para você assistir vídeos do YouTube, assistir filmes e séries Você vai vir aqui nessa primeira opção, navegador Vou clicar nessas três barrinhas no meu canto superior esquerdo Vou clicar aqui nessa opção arquivos do telefone E aí pessoal, já vai abrir o meu gerenciador de arquivos Onde vai ter fotos, vídeos e assim eu posso transmitir a foto ou imagem do meu celular para a TV Vou selecionar esse vídeo aqui, vai estar abrindo E se eu quiser pausar o vídeo pessoal que está passando lá no meu celular Eu clico aqui, o vídeo parou, como vocês podem observar Se eu quiser que o vídeo continue, eu clico aqui E o vídeo continua Vou colocar o link de um vídeo aqui do nosso canal Vou tirar essa URL Pronto pessoal, ele já carregou aqui o vídeo aqui do nosso canal E para você transmitir lá na TV, você vai clicar nesse ícone da TV aqui em cima Você vem e clica aqui nessa primeira opção O vídeo do nosso canal já está passando lá na TV Se eu quiser pausar o vídeo, eu clico aqui em pause O vídeo pausou lá na TV Se eu quiser que o vídeo continue, eu clico aqui no play E o vídeo continua Bem pessoal, se você não sabia como conectar o celular na TV LG Você viu que é muito fácil Se esse vídeo te ajudou de alguma forma Se essa informação foi útil para você Deixe o seu like para nos ajudar Se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos Compartilhe esse vídeo com seus amigos Vou ficar por aqui Até nosso próximo vídeo Valeu!